O cobre é um dos metais mais antigos conhecidos pela humanidade, principalmente por causa da Idade do Bronze, lá no período Neolítico, quando começou a ser muito utilizado. Alguns pesquisadores afirmam que esse elemento começou a ser minerado há pouco mais de 5 mil anos. Durante um bom tempo, seu custo foi bastante elevado, por acreditar ser difícil achar. Porém, ao se descobrir que era facilmente encontrado, seu preço caiu novamente. Quando se descobriu que o cobre é um excelente condutor de calor, foi destinado ao uso industrial. E mais uma vez seu valor monetário se elevou, mas continua sendo mais baixo que o do ouro e da prata. Acredita-se que o cobre foi encontrado pela primeira vez na ilha de Chipre, e por isso seu símbolo na tabela periódica é Cu, que deriva de Cuprum, latim. Possui uma coloração vermelha, levemente amarelada. Seu número atômico é 29. Seu ponto de ebulição é de 2.927 graus. Lembrando que o da água é de 100 graus. Algumas das utilizações do cobre são Equipamentos como tubulações de água e aquecedores solares, condutores elétricos, por exemplo, fabricação de motores e cabos de alta e baixa tensão. Quando se mistura cobre e estanho, se tem a formação do bronze. Assim como cobre e ouro, forma o ouro 18 quilates. Esses são exemplos de ligas metálicas. Também é bastante utilizado para a produção de utensílios de cozinha, como talheres, panelas, bacias, tachos e outras coisas. Por ser um elemento multifacetado, algumas pessoas gostam de usá-lo para experimentos. E é exatamente isso que um aficionado por cobre faz. Confira este vídeo onde o cobre é derretido a 3.000 graus dentro de um coco. O vídeo é autoexplicativo e muito interessante de assistir. Podemos observar que ele apresenta todo o processo do experimento. Desde abrir o coco e derreter o cobre, até o momento em que o retira de dentro da fruta e seu peso. Se você deseja assistir mais experimentos com o cobre, acesse o canal na descrição do vídeo. Então galera, gostaram do vídeo? Sugestões, dúvidas, correções? Não esqueça de comentar. Se inscreva aqui no canal Mundo Desconhecido para ficar por dentro de muitos outros assuntos interessantes. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir!